Carol vamos pintar você de azul? Como é que você fala? Vamos pintar a Carol de azul? Sai o que? Olha aqui para mim para responder. Carolina, vamos pintar a Carol de azul? É fora. Vamos pintar a Carol de azul? Sai fora. Quem que a gente vai pintar de azul? O irmão? Eu. Você? Vamos pintar a Carol de azul então? Eu não. Eu não. Sai fora, né filha? Ficar com aquela tinta azul lá, né meu amor? É. Agora. Sai fora. Como é que o irmão tirou depois daquilo? Teve que ficar se esfregando lá, né? Duas horas no banho.